No mundo de zootopia, os humanos nunca surgiram. O que faz de zootopia? Um mundo moderno e civilizado, que é inteiramente animal. Isto é um animal. Peraí, mas então o que dois humanos fazem por aqui? Ah, eles são as vozes animais de zootopia. Os animais de zootopia são antropomórficos. É só uma palavra difícil que significa que eles andam com os dois pés. Eles não vão trabalhar nulos. Obrigado. Quase. É isso aí. E eles usam tecnologia. Ok, há mamíferos do mundo todo em zootopia. Grandes e pequenos, rápidos e lentos. Mas a verdade é que a zootopia não é perfeita. E como no nosso mundo, nem todos se dão bem. Principalmente inimigos naturais. O que pode criar alguns... problemas. Mas a natureza dá aos animais habilidades para sobreviver. E enquanto um pode ter visão noturna, outro pode ter uma opção incrível. E um super tranquilizador de elefantes. Então agora você sabe. Zootopia. Essa cidade é o bicho. Tchau. Amém